Música Muito se fala em ocupar a cidade, de que maneira você ocupa a cidade? Eu sou a favor de ocupar a cidade com Martínez, Gin, Vemulto seco, Pítero laranja, não é obrigatório, é uma preferência, Taças, Dosador, Mandarina, Streamer, Azeitonas, Gelo, Estou aqui nesses apocadosos que resulteu, E vamos para a rua fazer o dramático, Sou eu, Revolta, Ta que legal. Após uma longa caminhada, uma atravessada de rua, Eu vim aqui para a porta rápida, comida rápida, Do Jaco Sorboeda, Da Casa do Porco, Porque bateu fome também, Eu quero um misto quente e uma cocopolta. Ok, para agora eu viagem. Para agora, Vamos fazer dois Fifty Fifty, Meio Vermute, Meio Ginho, Uma das receitas mais clássicas de Martínez, Vamos preparar duas porções, Se não achar Dolan, pode ser no Librat, Se não achar Bitter, pode ser gostura de laranja, Se quiser sem Bitter, faça em Bitter. Cuidado, vamos descer a mão, vamos descer a mão, Gela bem, Isso é muito importante, Sempre prova antes, Tá gelado, tá bom, Passa geladinha, Azeitona, Eu gosto de colocar sempre com um pouquinho d'água, Para dar uma ligeira sujada, No driver, Não chega a ser um Deli Martini, Mas dá uma sujada, Quem queria Deli Martini aqui? O amigo está no Tinder, Quero você? Quero você? Quero você? Tá ok? Hum, Cheers! Cheers! De graça tá bom, Tá bom, A bela maneira de ocupar a cidade. O que que trouxe? O buricomate é uma merda, A missa era de oitava da teoria, Que lugar é um lixo! Pedi misto quente, Presunto feito na casa, Queijo pardinho, Tem um queijo maravilhoso, Que é feito no Brasil, E mais uma Pocopoca, Cadê? Essa Pocopoca, Com dry, O que que você trouxe aí? Esse é um tereré, Para maior de idade, É, É, Basicamente um Tom Collins com mate, Servido na guampa, Com bomba, Gin, Basicamente, Mate, limão, Xarope, E tudo só. Tom Collins com mate, Com velho. É muito melhor que o meu martini, Então se você não quiser, Ter esse trabalhão da porra, Você pode vir aqui, Com meu misto quente, Tomar um coquetel da casa, Que é bom também. Bom também. É? Mais bebida, Menos crack. Que bom. Espero que seja. Tomou bom. Não vale? Tô. Tô.